Nos sentimos questionados. Abristes, Senhor, os meus ouvidos. Pode admitir, o Senhor abriu os nossos ouvidos. E pode admitir de maneira pessoal, Ele abriu o meu ouvido, Ele abriu o seu ouvido. Ele me fez ouvir. O Senhor te fez ouvir. Nós temos ouvido a Deus. É verdade. E é uma voz tão delicada. E é uma voz tão inegável. E é uma voz tão permanente. Ele permanece falando. Delicadamente falando. Desculpe, mas parece aquelas coisas que a gente traz assim. Essa é a ideia minha. Isso aqui. Eu estou teimando com isso. Eu tenho pensado tanto nisso. Quantas vezes é voz do alto. É voz de Deus. Quantas vezes Ele tem falado, convidado, chamado. Nós nos sentimos impelidos. Nos sentimos atraídos. Nos sentimos questionados. Alguém está falando, convidando, chamando, empurrando. O Senhor, bendito Deus, bendito Senhor, que nos abre, que nos desperta, que nos chama. Sua voz nos acorda. Fala, Senhor. Sua voz nos desperta, nos direciona. Faz a gente virar o rosto. Faz a gente atender o chamado. Bendito Senhor. Fala, Senhor. Deus servo, escuta. Fala. Mesmo na minha surdez. Fala-me, Senhor. Quero te ouvir. Eis-me aqui, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.